Vamos brincar com as tintas hoje? Eu tenho dois vasos antigos aqui, já estavam bem amarelado do tempo, aí eu já passei uma mão, duas de mão de primer aqui nessa parte, todos eles, aí aqui eu já passei uma de mão de tinta pra ir adiantando, aqui também, esse tá bem amarelado, eu não sei que material é esse, não sei se é cerâmico aqui que é, mas tinha uma tinta nele que é muito difícil, aqui dentro não passei, era um azulão bem escuro, aqui eu passei só o primer, até o primer é difícil de pegar, mas vamos tentar deixar ele com outro visual, aí uma parte eu já passei aqui, agora vamos passar na outra, aqui eu tô passando tinta PVA branca e ele é todo cheio de ondinhas né, daí é demorado pra passar porque tem que passar bem no meio e espichar bem a tinta pra não ficar sinal tem que dar duas de mão de tinta pra cobrir bem esse azul eu vou passar duas de mão e depois eu volto tem que secar eu já dei as duas de mão de tinta PVA branca, artesanato, não é essa, deixa eu lá agora dentro eu acho que eu vou passar o marfim, deixa eu ver onde eu deixei aqui não, é o Camursa, o Camursa da Acrilex eu já fiz outros vasos com a parte de dentro com outra cor, ficou bem bonito aí aqui ó, já passei agora vou passar aqui pro lado de dentro que depois fora eu vou trabalhar com o betume ele vai ficar um pouco escuro eu não vou passar todo aqui dentro, vou passar só até uma parte porque como não vou alcançar lá embaixo vou fazer só a parte aqui de cima quando a gente tá cansado de um, alguma coisa pegar e pintar, dá outra dá outro visual nele fica bem bonito não precisamos comprar coisa nova né, vamos restaurando o que a gente tem olha esse vaso é muito antigo vamos recuperar ele e dá pra usar de novo, como um vaso novo eu vou fazer toda essa parte de dentro agora tem que dar duas mãos e deixar secar depois eu volto passei duas mãos dentro olha como ele vai dar um destaque e esse aqui também ó então embaixo eu passei duas de mãos de primer deixando secar entre uma e outra duas de mãos de tinta PVA branca para artesanato deixando secar entre uma e outra aqui dentro eu passei o camurça que é a tinta acrílica da Acrylex e aqui a mesma coisa agora eu vou secar essa parte de dentro e vou arrumar o betume para nós trabalhar aqui fora agora eu vou trabalhar com o betume color da Acrylex na cor tabaco ele parece um preto aqui em cima eu vou passar com o pincel depois ao redor vamos ver se a gente trabalha com pincel ou com pano já vai se inscrevendo dando um like compartilha os vídeos comenta dá uma opinião se você pintaria o vaso que cor você ia pintar dá uma opinião aí os próximos que eu fizer já tem ideia olha como realça dá um toque especial dá um toque especial vamos começar daqui e olha como ficou bonito o detalhe aqui em cima agora eu vou fazer nesse esse é bem estreitinho vamos ver se a mão vai ajudar a gente olha que muda olha que bem tudo e 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 Eu vou passar, depois vou passar outra demão, espera secar e já volto. Eu comecei a passar o Betume Color, não ficou bom, e aqui eu passei o Betume da Judéia, diluído em um pouquinho de água ras, só que o efeito está sendo bem diferente do que o efeito em garrafa. Vou dar uma envelhecida nele e depois vamos ver se dá para fazer algum detalhe. Botei água ras, três gotinhas de Betume da Judéia, aí pego um paninho. Isso aqui é tipo uma cerâmica, pior que esse outro não vai sair. Ele absorve, não é que nem o vidro que você trabalha em cima, esse aqui está absorvendo. Então, vamos lá. Depois a gente vai passar um pano só com água ras. Olha aqui onde é que eu passei o Betume Color, ele já absorveu e vai ficar mancha aqui. Na garrafa dá para fazer com o Betume Color, ficou o Betume da Judéia, fica bem bonito. Dá para fazer o trabalho. Esse aqui eu acho que vamos só envelhecer, porque assim que a gente passa ele já absorve. Vamos ver como é que vai ficar. Nunca tinha feito, ó. Na cerâmica, assim. Agora vamos passar para ele não ficar todo escorrido. Então, vamos passar para ele não ficar todo escorrido. Deixa eu pegar outro pano. Vamos tirar o excesso para ver como é que fica. Assim, a gente vai tirando, vai ficando só umas marcas, tipo envelhecido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar secar, depois eu vou passar mais uma vez para ver como é que fica. depois que a gente passa o verniz, daí ele vai ficar bem bonito. Vamos deixar secar. Vamos deixar secar. Agora vou tirar um pouco do excesso. molhei o pano. Molhei o pano na água ras. Ou com o thinner também pode ser. Vamos deixar só umas partes envelhecidas. molhei o pano na água ras. Aqui tira na parte mais e deixa no meio. molhei o pano na água ras. molhei o pano na água ras. Agora vou tirar um pouco aqui em cima. molhei o pano na água ras. molhei o pano na água ras. Quiteiçou. Não circumstances. Nem dite o pano na água ras. Vou passar mais um burco aqui. Vou passar mais um burco aqui. Tem que ir trabalhando até ele ficar aparelho, né? Porque antes eu tinha botado com muita água rasda, ele ficou escorrendo. Agora, mais sequinho, tu vai modelando. Vou botar menos água rasda. 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 Agora, vou deixar secar. Depois, a gente passa o verniz. Vamos arrumar agora pra esse aqui. Vou botar um pouquinho de água rasda. E vamos botar o petume da judéia de novo. Aquele lá absorveu bastante. Acho que esse não é de absorver. Eu vou lavar as mãos e já volto, senão vou estragar o vaso. Eu resolvi passar um bitume puro aqui embaixo, sem diluir. Pra dar um destaque. Pra dar um destaque. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Porque a base de água é bem melhor. Porque a base de água é bem melhor de trabalhar. Mas não deu certo. Esse da judéia é muito bom. Mas também, onde pega fica. O pessoal vai comentando aí, dando uma ideia do que que eu posso fazer no próximo vídeo. O que que estão achando. Dá o like. Se inscreve. Pra quem não é inscrito. Aí tu vai recebendo todos os meus vídeos. Acho que melhorou agora, né? Já deu certo aqui. Aí tem que botar esses panos feios aqui, hein? Porque gruda e depois não sai mais. Não adianta trocar de pano, botar pano bonito, porque vira uma meleca. Tô só reforçando aqui no meio. Aqui ó. O betume a gente tem que ir trabalhando ele até você gostar do resultado. Não é uma tinta que você passa e deu. Vou passar de novo aqui pra reforçar, porque ficou meio fraco. Deixa eu só tirar uma sujeirinha aqui pra não pôr muito no pano. Porque isso aqui é forte. Olha como melhorou. Depois com o verniz. vou deixar secar. Não sei se tem que passar mais. Agora vou lavar as mãos e já volto. Pessoal, eu vou fazer esses veio mais fundo aqui com o pincel. depois eu passo um paninho de leve nas outras partes. que aqui no meio é difícil eu passar o pano, ó. ele vai ficar um pouquinho mais forte. Vou botar mais um pouquinho de betume aqui. não tem problema que escorre. não tem problema? E aí E agora essa parte aqui também nós vamos pintar Aqui é com o betume puro Para ele ficar bem preto Agora com o paninho Olha minhas mãos como estão Acho que vou esperar secar um pouquinho Não vai dar coisa Vamos passar nesses Nesses frisos aqui também Esse vaso ele é todo trabalhado Aqui nós vamos passar de baixo Para cima Não vamos cobrir tudo Vamos deixar uns espaçosinho branco Para dar um realce Olha ele fica com umas partezinhas branca Aqui em cima Para dar um charme Agora vamos passar aqui O betume para sair das mãos Depois é só com tíner Eu não consigo fazer nada com luva Aí depois eu gasto um litro de tíner Para me lavar Isso faz parte Ó Desse lado eu já fiz Aqui embaixo eu vou fazer assim Já explico Vai ficar bem bonito Acho que aqui nós vamos reforçar Mais uma vez o betume Aqui Na hora que eu trabalhei Saiu um pouco Eu quero mandar um beijo Bem grande Para o pessoal da Argentina Do Chile Do Paraguai De Portugal Que me mandam umas mensagens Muito bacana Estou adorando o povo Os estrangeiros Que legal Receber mensagem De vocês Não vou citar o nome De todos Porque são bastante Mas continuem Me mandando mensagem E falando O que vocês acham Fiquei muito feliz Deixa eu botar mais um pouquinho De betume Deixa mais forte A gente faz um negócio Redondo E agora Com um pano Molhado na água rás A gente passa ao redor Para dar uma clareada Ele fica uns veio Branco Que vai dar aquele charme Ficou bem legal Aqui eu vou ter que passar Mais um Mais uma vez Aqui Que ficou clarinho A segunda Agora Nós vamos deixar secar O betume Para depois Passar o verniz Acho que ficou Acho que ficou Show Um vaso azul Feio que estava Agora Está moderno Vamos clarear Mais um pouquinho Aqui Adorei Esse efeito Não sei Se tirando Aqui Iia ficar Bem Dá para fazer Uns riscos Aqui Deixar mais claro Fica Sobreluz Vai ficar Show De bola Adorei Gente Agora Vou tirar um pouco Desse Betume Enquanto Seca E depois Eu volto Para passar O verniz Pessoal Compartilha Dá um like Comenta Que nem o pessoal Lá de fora Está comentando Eu vou Adorar Sequei Sequei Com o secador Mas Essas partes Mais grossas Aqui É bem Demorada De De secar Vamos Passar O verniz Geral Agora Que vai Deixar A peça Bem bonita Só que Não dá Para esfregar Muito Porque Se não Tira O betume Move O betume E faz Outra Passar Bem De leve De leve Vamos lá. Eu vou passar em tudo ele e já volto, tá? Tô passando, tô terminando de passar o verniz. No outro eu já passei, agora tô passando nesse. Tô passando o verniz geral. Depois que passa o verniz, dá outra vida pro trabalho. O verniz geral é o melhor que tem pra passar nas coisas. Eu uso sempre esse. Com uma belezura. Agora, agora vamos secar. Eu vou secar com o secador. O certo é deixar secar naturalmente. Mas vamos secar com o secador pra finalizar. Vamos fazer um pouco de barulho aqui. Eu vou secar e já venho. Olha que lindinho que ficou. Era um vaso amarelado, feio. E olha que bonito. E o outro também tava feio agora. Não tem muitas flores pra botar, mas olha... Olha o detalhe aqui, ó. E aqui embaixo ficou mais claro pra dar um destaque, ó. Ficou muito lindo, ó. Olha esse. Ficou charmoso, ó. Com umas flores bem bonitas. Vai ficar lindo, ó. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam. Se inscrevam. Dá um like. E até a próxima. Beijos.